Se o epicuro é materialista, se os epicuristas são materialistas, a ética deles o será também materialista. Eles não concedem nada transcendente e eles vão derivar o dever ser, o como devemos nos comportar, dessa concepção materialista de mundo. Se nós, antes de tudo, somos matéria, somos corpo, o modo de nos comportarmos haverá de pressupor ou respeitar essa condicionante. Como é que eu respeito a condicionante de nós sermos, antes de tudo, corpo? E aí ele vai tentar propor. Carta ameneceu. É uma cartinha em que ele resume a concepção ética dele sobre bem-estar, sobre felicidade. Nessa cartinha, ele endereça a um discípulo alguns preceitos que resumem a concepção epicurista, materialista, de como nós não devemos nos inquietar, como nós devemos alcançar a ataraxia. O conceito fundamental no epicuro é prazer. Prazer aqui não é o que você está pensando que é. Prazer no epicuro é igual a saúde do corpo, não é excitação do corpo, é saúde e tranquilidade da alma. Prazer é os dois. Não tem como você ter tranquilidade no espírito se você não tem saúde no corpo. Não há a divisão moderna que a gente faz entre alma de um lado e corpo de outro. É a mesma coisa. Está lá uma concepção materialista de comportamento humano. E tudo isso na medida exata da satisfação. Portanto, o prazer aqui não tem nada a ver com se embriagar. Não tem nada a ver com banquetear. Não tem nada a ver com ter vários parceiros na vida. Medida exata da satisfação. Medida exata. Nem mais nem menos. Medida exata. O epicuro não diz que o prazer vale em si. O prazer vale na medida em que ele proporciona saúde do corpo, tranquilidade da alma. Portanto, não é qualquer prazer que deve ser buscado. Tem uma hierarquia. O epicuro divide prazeres em necessários e naturais e não necessários e não naturais. E vai cruzando. Olha os prazeres naturais e necessários. Os que mais que nós temos que buscar, né? Até porque não há escolha. Eles são naturais e necessários. Comida, bebida, abrigo. Agora, é não necessário a partir do momento que você quer refinar. Não, não quero só comer para me satisfazer na exata medida. Eu quero comer pizza. Eu quero comer camarão frito na beira da praia. Isso, apesar de ser comida, é não necessário. A partir do momento que você se apega a esses prazeres que são naturais, mas não são necessários, você se afasta cada vez mais da ataraxia. Porque quando você come demais, você tende a prejudicar o seu corpo. O prazer não vale nele mesmo, pro epicuro. Às vezes a dor, a dor é preferível ao prazer se a dor momentânea proporciona um prazer futuro. Porque ele concede que prazeres momentâneos produzem dores futuras. É prazeroso se embriagar, só que esse não é um prazer que eu tenho que cultivar. Porque ele me deixa de ressaca. Ele me causa dor. Ao passo que é desprazeroso fazer exercícios. Mas é prazeroso a longo prazo, porque ele me traz saúde corporal. Todas as exacerbações, os exageros, as saídas de medida, elas podem até causar sensação boa. Mas não é esse o prazer do epicuro. Tudo isso leva ao que na antiguidade ficou conhecido como tetrafármacon. Tetrafármacon são quatro remédios. Deus é o remédio não para, no sentido de tomar um xarope, tomar um comprimido. Mas é o remédio no sentido de fazer com que você alcance a saúde do corpo e a quietude da alma. Primeiro deles, não tema os deuses. Note, note. É no sentido de temer o acaso. Temer o infortúnio. Temer aquilo que pode acontecer e que você não controla. Não tema. Porque nada vai acontecer de modo voluntarioso. E se você entender o que é Deus propriamente, você entende que Deus é tudo. Que Deus é harmonioso. Que Deus é perfeito. É completo no Ele mesmo. Portanto, um ser, que na verdade é a realidade inteira, não vai se importar com você. Ele não vai se importar com você. Seria absurdo para o epicuro você dizer assim, Não, mas Deus quis que na minha vida acontecesse. Não, Deus não quis nada. Você é irrelevante para Deus. Você é um fragmento na totalidade. Deus não vai se preocupar com você. Isso é uma boa notícia. Isso é uma boa notícia. Ele não vai nem te castigar, nem te premiar. Por quê? Porque você não interessa. Deus não é, de novo, repito isso porque isso vai ser entendido mal. Não é alguém que está de fora do mundo. Ele é o próprio mundo, na concepção epicurista. Segundo, não se preocupe com a morte. Por quê? Se todo bem e todo mal, numa concepção materialista de mundo, deriva dos sentidos, uma concepção materialista de mundo não faz sentido você dizer que o bem e o mal é sobrenatural. Não, ele deriva aqui desse campo material. Se você entender o que significa a morte, você não teme a morte. Porque a morte é justamente tirar você da possibilidade de sentir dor. Essa é a morte. A morte é a ausência de dor. Não, mas eu temo como eu vou morrer. Ah, então você é um tolo, pô. Porque você não está nessa situação ainda. Não tem porque você ansiar por isso. Ah, você pode morrer dolorosamente, mas não importa. Agora não importa. O que você vai ficar pensando no momento que você vai morrer? Você vai sofrer naquele momento. Mas o que é aquele momento na sua vida inteira? É o último momento da sua vida, mas o que ele importa no todo? Nada, diria o Epicuro. Quando a morte está, você já saiu. Quando você vem, a morte já foi embora. É uma metáfora que o Epicuro usa. Quando você está presente, a morte não veio. Por definição, né? Se você está vivo, você não está morto. E quando a morte vem, você também já saiu. Se você está morto, você não está vivo. Terceiro preceito, o bem é fácil de obter. Ah, mas o que é fácil da minha vida? Cara, se você entendeu, tudo que o Epicuro falou sobre prazeres necessários, necessários e naturais, eles são os mais fáceis de se obter. Eles já querem a vida mais simples de se obter. É difícil pra caralho você ser bilionário e viver lá, sei lá, de frente pro mar, em Ipanema. Tá, mas quem disse que isso é necessário e natural? Pra que você quer essa vida? Pra quê? Se o objetivo da sua vida é não sentir medo e não sentir dor. Isso vai te proporcionar ausência de medo e ausência de dor? Dira o Epicuro. Então, por que você quer? O bem é fácil de se obter. Se você entende, o que é o verdadeiro prazer? Saúde do corpo, tranquilidade do espírito. E por último, o mal é fácil de suportar, meu amigo. Porque ele é transitório. Você tem uma coisa que você pode ter certeza. É que a dor atual vai passar. Vitor, e se eu morrer? Se você morrer, ela vai passar do mesmo jeito. Acabei de falar antes. Por que você vai temer o sofrimento atual? O sofrimento atual ou é passageiro, ou ele vai te matar. E se ele te matar, acabou a dor. Não, mas e as pessoas como ficar? Hum, então você tá se apegando demais ao passado. E aí o Epicuro concordaria completamente com o estoicismo. Se apegar ao passado, não. O passado não tá no seu controle. Atenha-se àquilo que está no seu controle. Se você sofre por aquilo que não está no seu controle, você é um tolo e não um sábio. A partir do momento que você entender o que está no seu controle, você se torna sábio. O que não tem remédio, remediado está. O que não tem remédio, remediado está.